Reclamações de moradores por todo o canto da cidade, por causa de entulho de lixo jogado nas calçadas, ruas, lotes. Não é isso? Quando a gente traz a bronca aqui é o que mais tem. A Comurg, gente, para vocês terem uma ideia, recolheu 600 mil toneladas de lixo descartados de forma irregular aqui em Goiânia. E aí uma ação da Prefeitura vai limpar a cidade, vai recolher esse entulho todo. Só que a população tem que colaborar. A Patrícia Piazza está acompanhando esse trabalho aí para a gente e vai mostrar como que está sendo feito. Pathy, qualquer pessoa que tiver dúvida, por exemplo, de como descartar entulho, qual que é a maneira correta? Pois é, Manu, a gente inclusive está aqui no setor São José, na rua 14 com a 621, para mostrar um exemplo. Olha só, aqui atrás de mim tem sacos e sacos de lixo de entulho que foram retirados aqui desse lojo, que é um problema recorrente aqui desse ponto. Ao lado, a gente já vê mais lixo descartado logo depois que foi feita a limpeza aqui pela Comurg. Quem vai explicar para a gente como fazer a limpeza é a obrigação do dono do lote, né? Aqui é o presidente da Comurg, Alisson Borges. Bom dia para o senhor. Esse aqui é um problema recorrente desse lote, mas que acontece na cidade toda, né? E não pode. A pessoa que faz isso, ela é punida, né? Bom dia. Bom dia a você, bom dia a todos que nos assistem. Sim, realmente. Nós identificamos já em Goiânia cerca de 100 pontos de descarte regular, né? Isso nós estamos catalogando, nós estamos investigando, nós fizemos uma parceria com a Agência Municipal do Meio Ambiente para que ela também possa ajudar nessa identificação. O proprietário do imóvel, além da limpeza, ele tem a obrigatoriedade de manter cercado o seu imóvel, né? Então, o que a gente encontra em Goiânia hoje, na verdade, é um desleixo, né? Mas a Prefeitura, o Poder Público vai tomar providências porque nós estamos num período aí que aumenta muito a proliferação do Aedes aegypti, né? E esses resíduos, esses sacos de lixo que são jogados, eles acumulam água e podem aumentar ainda mais a proliferação desse inseto. A obrigação é do dono do lote. Em qual caso a Comurg entra e faz a limpeza e o que acontece? Esse dono desse lote vai pagar por isso também? É paga, além da notificação, além da autuação, né? Ou seja, a multa, ele ainda vai pagar pela limpeza do imóvel. Nós entramos em contato através de uma notificação. Se a gente não conseguir notificar formalmente essa pessoa, pessoalmente, né? Nós vamos fazer uma notificação por edital, mas depois de notificado, dado o prazo de oito dias, se a pessoa não proceder com a limpeza do imóvel, a Comurg vem, faz a limpeza desse imóvel. Nós estamos fazendo por regiões em Goiânia, nas regiões que são mais afetadas, onde o aumento do mato é maior, principalmente nas regiões periféricas de Goiânia, nesse período chuvoso, aumenta muito. Nós intensificamos esse tipo de trabalho, mas não para, porque a gente, como você vê aqui, esse resíduo que foi jogado aqui, nós fizemos a limpeza na semana passada. Então, essa semana já tem novamente. Como te fazer o descarte correto? Porque existem ecopontos, né? Quem pode se utilizar do ecoponto? Em qual caso precisa ir para o aterro? Como que funciona? Nós temos hoje em Goiânia cinco ecopontos. Nós temos no Faisalville, nós temos no Jardim Guanabara, nós temos no São José, nós temos no Colorado. É, ah? Esqueci agora. Mas, enfim, são cinco ecopontos e esses ecopontos recebem esse tipo de material. Então, a pessoa tem lá em casa um pequeno entulho, né? Resíduo da construção civil. Eles têm lá pequenas galhadas, podas que eles fazem em casa. Então, esse material é o material que pode ser descartado no ecoponto. Óleo de cozinha também. Às vezes a dona de casa não sabe onde descartar o óleo de cozinha. Ela pode também levar até o ecoponto. E lá no ecoponto nós vamos fazer o direcionamento para o AT sanitário. Resíduos também recicláveis, né? Material reciclável que o pessoal, porventura, tiver em casa, também pode levar até o ecoponto. Nós temos parcerias aí com 13 cooperativas em Goiânia. Nós encaminhamos para essas cooperativas e lá elas dão a destinação correta para o material. Tudo sem custo? Tudo sem custo. Não tem custo nenhum. Nós temos um projeto do prefeito Rogério Cruz para que a gente aumente ainda mais esse número de ecopontos esse ano ainda em Goiânia, chegando aí ao número de 25 ecopontos. Nós estamos ainda estudando, nós estamos projetando para aumentar essa gama de ecopontos para a população ter mais locais para fazer esse tipo de descarte. Lembrando que a população, a pessoa que for pega fazendo descarte irregular, ela vai ser multada, ela vai ser autuada. Se for um grande gerador que estiver fazendo descarte irregular e estiver com equipamento dele, caminhão ou qualquer tipo que seja, nós vamos fazer a apreensão do bem. A denúncia, ela pode ser feita a Comurg? Tem um vizinho que está incomodado com aquele lote baldio ali do lado, o pessoal está descartando. Como pode ser feita essa denúncia? A denúncia pode ser feita tanto na AMA quanto na Comurg. Na AMA, você pode ligar no telefone 3524-8555, 3524-8555. Pelo nosso Instagram também, é Comurg Goiânia. E lá fazer as menções, colocar o endereço que nós vamos verificar, nós vamos atrás. O mais importante é a participação da população, porque o maior fiscal nosso do poder público é a população, é o cidadão. Então, o cidadão entrando em contato, nos acionando, nós vamos até o local, nós faremos a notificação e a limpeza. Tá certo. Muito obrigada pelas informações, Manu. Tá aí, né? A gente tá num ponto, inclusive, que é rodeado por casas, tem também comércio. Um loje como esse traz inúmeros problemas, né? Desde o mosquito da Degue, como o presidente da Comurq citou aqui, a roedores, né? Insetos. Então, é um grande problema causado pra todo mundo que tá ao entorno. Então, é um bem coletivo. Cada um tem que fazer a sua parte, né? Tem os pontos, tem o local de descarte, não custa nada deslocar pra levar ali aquele pequeno entulho e não gerar um grande problema. Lixo orgânico também a gente vê muito, né, Manu? O pessoal descartando e não tem necessidade, já que tem ali os lugares, né? Corretos aí. A coleta, ela é feita diariamente aí pelo pessoal da Comurq. Volto com você!